A influencer Jade Picou, uma das participantes do Big Brother Brasil 22, tem sido alvo de muitos memes, a maioria deles relacionados à condição financeira da jovem. De fato, o dinheiro parece não ser o objetivo dela no jogo. Em conversa com o colega Arthur Aguiar e também com outro participante do BBB 22, Thiago Abravanel, a influencer, que tem feito sucesso nas redes sociais por conta dos looks grifados, revelou que pretende fazer, caso se consagre, vencedora e leve o prêmio de um milhão e meio de reais. Se usar esse prêmio, eu não quero um milhão e meio de reais, eu vou doar para cinco instituições de causas que eu acredito. Entende? Então, tipo, poder ter o meu prêmio, que é estar aqui, que é viver isso, e caso eu venha ganhar, esse prêmio vai ser de outras pessoas, entendeu? É, então é isso, a ganhar era relativo, tá vendo? Cada um tem o que é a ganhar.